Tudo bem com todos vocês? Desejo a vocês, do fundo do meu coração, a cura da síndrome do pânico, tag, toque, depressão, agorofobia, claustrofobia e qualquer transtorno de ansiedade. Hoje eu vou falar de um livro que eu li muito bom, muito interessante. O nome do livro é A Cura da Infelicidade. Tem aqui no título, Como os antidepressivos melhoram, pioram e moldam a vida de milhões de pessoas. Está aqui a capa do livro, é esse livro aqui. Tem até uma imagem muito interessante, que são cápsulas, e a última cápsula aqui, são pessoas, a última cápsula aqui sem ninguém. É um livro que eu li já faz algum tempo, mas eu gostaria de falar sobre ele porque é uma leitura muito interessante. A Caterine Scherp é uma antropóloga, entende muito de relacionamento, e ela fala principalmente dos problemas, porque ela sempre tomou antidepressivo, desde a sua infância. E para as crianças, não foi, segundo a visão dela, não é uma boa escolha dar antidepressivo para as crianças, porque elas ainda não têm a sua personalidade formada. Todo mundo sabe que a síndrome do pânico, o ataque, o toque, influencia na personalidade, porque a personalidade é sentimentos e atitudes, e você carrega uma cultura, um grau de experiência. Se a sua experiência for modificada por remédios, você acaba alterando a sua personalidade. O contrário já de uma pessoa adulta, que já tem a sua personalidade formada e não vai ser alterada por fatores externos. Até vai, mas assim, num grau muito mínimo, porque você, na fase adulta, você já sabe que você quer, você já tem uma profissão, você já tem uma noção da realidade de relacionamentos. Então, ela faz um apanhado da infância até a sua vida adulta. E como ela vive de acordo com a medicação, faz também um apanhado de vários amigos dela, que tomaram, que pararam, quais foram os sintomas, quais foram, no caso, a decisão das pessoas que pararam de tomar a medicação, como que foi, e conta vários relatos, tanto de pessoas que já foram curadas, pessoas que tiveram algumas, eu digo assim, sequelas emocionais da síndrome do pânico. Vou dar um exemplo. Ela diz que uma menina, na faculdade dela, por passar a tomar antidepressivos, passou a se preocupar menos com a nota de prova, com fazer trabalhos. Para ela, tudo estava muito bom, muito legal, e antes, ela tinha uma preocupação muito excessiva. E quando passou a tomar antidepressivo, não se preocupou tanto. Então, quer dizer assim, ela deveria ter uma linha, uma sintonia de preocupação. Vamos supor que haja uma normalidade da preocupação excessiva e da preocupação mínima. E ela estava, segundo a visão da Caterine, abaixo dessa preocupação. Então, não é que o antidepressivo vai alterar a personalidade, mas ela vai influenciar, o remédio influencia nas atitudes. Então, ela cita vários tipos de medicamentos, várias marcas, as suas paradas, quando ela decidiu parar de tomar antidepressivo, quando ela decidiu parar e retornar. Então, é um livro interessante, porque ela cita ali várias entrevistas, vários exemplos de várias pessoas que tomaram os mais variados tipos de medicamento. Então, você lendo esse livro, você pode tirar muitas dúvidas, a questão dos antidepressivos. Fala um pouco também dos ansiolíticos, mas não fala tanto quanto fala dos antidepressivos. É um livro muito bom. Eu discordo com algumas coisas, principalmente da capa, a cura da infelicidade, porque a doença não é infelicidade, tem diferença. Tem muita coisa envolvida, é muito mais complexo do que isso. Eu explico isso em vários outros vídeos. Assista os outros vídeos do canal, porque é muito importante, para que você tenha uma opinião, de repente, diferente da sua, e que vai fazer você raciocinar, vai fazer você ter uma visão diferenciada da doença, e vai fazer com que você chegue mais próximo da sua cura. Se inscreva no canal, quem já leu esse livro, ou algum outro livro, deixe aí no comentário, que eu quero saber também o que vocês leram, qual a sua posição diante de alguma leitura. Pode ser livro, pode ser também algum artigo científico, algum artigo acadêmico, alguma monografia, isso também é interessante. Algum artigo de residência médica na área da neurologia ou da psiquiatria também, é muito legal da gente discutir aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like aí, para a gente ganhar relevância, ajudar mais pessoas. Quem puder, compartilhe esse vídeo aí, ou pelo menos o áudio. E vamos todos juntos aí, ajudar mais pessoas a se livrarem desse mal, que é muito incompreendido nos dias atuais. Aquele abraço. E aí E aí